Fala aí galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTPBR pra gente assistir aqui, lá do canal do Sasuke Iluminado, Boku no Rabo, Anime YTPBR, lá do canal do Sasuke Iluminado. Eu não lembro se o Sasuke Iluminado já apareceu aqui no canal, cara, eu não consigo lembrar, talvez seja a primeira vez. E você que me indicou esse vídeo, peço perdão por não estar lembrando do seu nome agora, mas você está aparecendo aqui também na edição. Quer me indicar vídeos também? Coloca aí nos comentários, tá bom? Coloca aí, seja inscrito primeiro, porque você tem que ser inscrito, senão não adianta, eu não vou ler o seu comentário, tá bom? Você tem que ser inscrito, porque eu acho que é justo, né? Você é inscrito, me indique em vídeos, e aí o próximo vídeo, quem sabe, pode ser o vídeo que você indicou. Pode ser que seja agora, pode ser que seja depois, uma hora eu vou trazer, tá bom? É só ter paciência. Se você não tem paciência, cara, coloca aí no botão valeu, que eu acho justo trazer os pups, ou até qualquer vídeo que você queira indicar, vídeos de terror, não importa. Coloquem vídeos aí que vocês queiram que eu assista, me indiquem no botão valeu de macho, que a gente vai ter o prazer de trazer ele aqui com prioridade. Beleza? Vamos já assistir esse vídeo? Se inscreve e ativa as notificações, me segue no Instagram, me segue na Twitch, tá bom? Então, eu tô procurando um pouco mais de tempo pra conseguir conciliar meu trabalho com aqui o meu canal do YouTube, mas parar eu não vou, desistir não vou, jamais, tá bom? Eu tô com o tempo um pouco apertado, até porque eu não ganho nada com a internet, né? Não ganho dinheiro com a internet ainda. Talvez eu ganhe um dia, mas por enquanto eu não ganho nada, então eu preciso me dedicar ao meu trabalho, né? Que é o meu ganha-pão atualmente. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? De ganhar dinheiro pra internet. Por enquanto, estamos aí só nos divertindo, batalhando, quem sabe um dia a gente chega lá. Beleza? Quer me ajudar? Se inscreve aí, que você vai estar me ajudando muito, deixando o like e deixando também um comentário. Beleza? Já coloquei o meu fone, vambora, já falei demais. Bucu Norabo lá em 3, 2, 1 e foi. Não vai dar não. Não vai dar, rapaz, não vai dar essa bora. Olha o Night aí. Ainda já o morro. Fora do chão. Isso é abertura, é? É abertura? É? Não, não vai dar, rapaz, 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 rapaz. É? Não vai dar tô pra você? Bucu ir, bucu ir. Perceção, música sandia. E continuamos aqui. A oitava e a última luta da primeira rodada. Ele era meio féssio no Collège. Essa não é a cara de uma pessoa normal. Chidipresteche. Do curso de nóis... Katsuki Vau. Ah, 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 ah. E outra. É pra ela que eu tô todo mundo 개fe. Essa animação é muito boa, né? Cara de bolacha Maria É a atriz do react Caraca, da hora esse animo, hein? Midoriya Afinal, qual era a estratégia que você ia falar para a Uraraka derrotar o Bakugou na luta? Na verdade, a primeira coisa que a Uraraka deve fazer quando a luta começar Essa é a da pica Eu não tenho a opção de recuar Isso é ótimo Que tesão É agora É só eu Desviar Levou na cara Machixe Não, ainda não Fica quieto aí, senão eu te mato Ela apanhou muito nessa luta aí Não tem que parar a luta, não Não está passando dos limites O Zezinho está de nave, chamando atenção Viu o que eu tinha me senti aí? Bato na tua cara e teu cozinho pisca Como assim? O artista não é cidadão Combate, 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 combate Você é uma xixinha de merda Vocês sabem que eu sou um menino espertinho Então Que? Ainda não morreu Olha só pra ela Já acabou o jejum? Acho que já está bom Mesmo que seja difícil Cada um decide viver da maneira que escolhe na presença de Deus Aquele que dentre vós está sem pecado Que atire a primeira pedra Deus Que plano maluco é esse? Sai da frente, satanã! E eu vou ler aqui agora mesmo O que que esse pastor diz? Que eu não vou separar Imbal dinâmio Imbal dinâmio E já Andou! A irmã uraraca Que é isso, mano? Que árabe é esse, velho? Que áudio é esse, velho? Li 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 O que foi que eu fiz? Olha só pra você Eu não consigo ficar sério Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo Que pode, não é só o que a gente vai ser Maravilha Agora vai começar a luta de verdade Por Arara Não, ainda não Ai, morreu Caralho O Arara caiu Que bom Mas tá louco Então vou mandar mais um som aí Maneiro, pra fortalecer Então já é Você subiu, se equilibrou Não cai não Não cai não Não cai não Você caiu Você caiu Na vida tu vê muita gente se desequilibrando Caindo E não consegue mais se levantar Porque o tombo foi feio E são poucos E consegue se levantar Porque a estrela que brilha Nunca vai se ar Na vida tu vê A primeira fase terminou De acho é isso, velho Eu também Papai Quando eu crescer O moleque do caralho Filho de uma puta Tem que matar uma porra dessa Oi, Midnight Não pode mais se mover Bom dia, Midnight Ah, eu não acredito Que gostosa Oi, Midnight Cara, essa música é muito boa, velho Mano do céu Olha isso, velho Olha isso, velho Aaaaaaah Aaaaaah 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 Cara, é sensacional, velho Não, peraí Não, parabéns, aí O Sasuke iluminado Ele parou de fazer Pupi É isso Que eu entendi Cara, sensacional Maravilhoso Muito engraçado Piadas ótimas E esse final Eu não esperava Ficou muito bom Aaaaaah Ai, caraca Muito bom, cara Obrigado aí Pela indicação Pelo amor de Deus, cara Vamos lá no canal desse cara Quantos inscritos esse cara tem, velho Há um ano atrás Foi esse vídeo, foi? O cara tem 4 mil e poucos inscritos, velho Vão lá no canal do cara Deixa o like lá Se inscrevam no canal do Do Sasuke iluminado Não sei se ele parou ou não Pra impressão minha Que ele parou Vídeo há um ano atrás Último vídeo dele Deu uma parada, né, cara Mas, pô Muito bom, velho Muito boa edição Eu sou suspeito pra falar Porque eu sou meio otaku, né Eu gosto de anime Que eu acompanho, então É mais um Vídeo daquela teoria Que eu falei, né Que a gente quando vê um vídeo Que De uma obra que a gente conhece Um pup de uma obra Que a gente já conhece A gente é mais surpreendido E talvez seja isso mesmo Muito obrigado você que indicou Obrigado você que assistiu até aqui Se você não é inscrito Se inscreve Se você não deixou o like Deixa o like agora, tá bom? Deixa o like, se inscreve Ativa as notificações Beijo no cérebro Um abraço forte por trás E até daqui a pouco Tchau, tchau